Nunca imaginei que chegaria a esse ponto E que entre nós dois um dia haveria um monstro Me ensinasse a enxergar além das vistas Me ensinasse a ser homem e também machista Mas eu não te culpo, mas eu não te odeio Eu nunca te insulto, porque hoje creio Que sua mente foi degradada por circunstâncias Por sofrimentos, não só por substâncias E o que sempre me assustou foi sua intolerância Teu caráter agressivo e tua arrogância Eu sei que é tudo fruto da tua infância Seu pai foi cruel, a memória não descansa Hoje bateu maior vontade de te ver Só no dia dos pais, porra, eu vou ver você E não poder te ajudar me deixa mal em dobro Você pensa que não sinto, mas é foda, eu sofro Só Deus sabe como eu sofro Só Deus sabe como eu sofro Passa o dia só, eu sou muito só Até na universidade eu me sinto só Fique feliz pai, te dei alguns alívios Eu já desandei, mas também contei os livros Eu sobrevivi muitos amigos que estão vivos E vencerei no rap por 10 motivos Primeiro por desde o começo ser real O segundo motivo é por ser original Terceiro é por me dedicar mais que o normal Quarto por não tá nem aí pro convencional Quinto por que merecemos uma vida menos mal Sexto por ter sobrevivido a esse caos total Sete pra dar o seu neto que a gente nunca teve Oito pra colocar minha mãe onde ela nunca esteve Nove pra denunciar o mal dessa cidade E dez pra tentar conscientizar a comunidade Só Deus sabe como eu sofro Só Deus sabe como eu sofro Só Deus sabe como eu sofro Quinto por ter sobrevivido I por Yap, eu tenho demais Tchau, tchau. Tchau, tchau.